Olá meus seguidores, mais uma vez aqui, mostrando aqui essa aliança, ela está para venda viu, ela pesa 3 gramas, ponto 3, eu vou vender ela que eu estou precisando né, é de ouro 18 viu, essa aliança aqui faz muito tempo que eu mandei fazer ela, foi o ouro mesmo que eu tirei, aí agora eu estou precisando, aí eu estou colocando ela à venda, é uma aliança de ouro 18 quilates né, ela pesa 3 gramas, ponto 3 ó, aí alguém se interessar, só entrar em contato aí né, por WhatsApp, pode deixar seu WhatsApp aí, alguém se interessar, só pedir o meu WhatsApp, é uma aliança muito bonita, é ouro 18, faz muito tempo que eu mandei fazer esta aliança, foi um ouro que eu tirei mesmo, por aqui mesmo, aí, pois é isso aí, o interessado é só entrar em contato aí, que a gente conversa sobre o preço.